Música 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 Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft Série 2! Mais um episódio aqui mesmo bonito No Minecraft anda! Ah! Meu Deus! Disparei um porco! Onde é que ele está? Porquinho? Ele está ali bugado! Consegui pegá-lo! Meu Deus! Espera aí! Não consegui nada! Eu não sei se consegui... Pessoal! É hoje que nós vamos, como viram no título Fazer o Super Hulk! É verdade pessoal! Nós vamos conseguir Fazer o Super Hulk e vocês devem estar A pensar... Oh! É uma armadura Muito épica! Será uma armadura nova? Não sei o que... Não! Mas vocês já ficarão a saber O que é que é! Para começar eu quero mudar os nomes aqui As nossas fadinhas pessoal! Dá para mudar os nomes! Vocês me disseram nos comentários Como é que eu poderia fazer para mudar os nomes E a ideia é a seguinte... Eu vou chegar aqui Vou pegar aqui em algum papel Pá, deixa-me pegar aqui em papel Papel, 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 papel... Estão aqui! Acho que não estão aqui e eu.. Gastei... Desculpem. Vem pessoal, vamos então buscar aqui o nosso papel Ai caraças, fiquei bugado Eu não sei se aqui eu tenho papel Ai carago, a sério, eu sou muito rápido, meu Meu deuses, meu deuses, ok Deixa eu ver se eu tenho aqui algum papel Ih, eu não tenho, vou ter que ir buscar a cana de açúcar Peraí então, vamos buscar aqui alguma cana de açúcar Exatamente E vamos ter que fazer papele Papele, ele é papele Eu quero papele Ele é, vamos buscar o papele É papele, ele papele Vamos buscar o papele O papele, o papele E eu queria vos dizer uma coisa pessoal Que vocês devem estar tipo meio que chateados Alguns, outros não sei, não tanto talvez Mas muitos de vocês acham Que eu agora, vocês viram a nova intro Eu coloquei a hoje, a nova intro do canal Não vai ser uma intro que eu vou estar sempre a colocar Pessoal, quer dizer, eu vou sempre colocá-la É óbvio que vai ser a principal a partir de agora É nova intro, é principal Eu pretendo colocá-la sempre Mas também de vez em quando vou colocar a antiga Pessoal, eu sei que muitos de vocês gostam muito da antiga Da, da, como é que se chama? Da intro antiga Portanto, não se preocupem A intro antiga ainda vai continuar a aparecer no canal Não se preocupem Mas esta é a intro principal A intro nova E eu, a sério, eu tinha que mudar de música Porque eu sei, muitos de vocês também me pediram Para eu mudar de música E eu próprio já estava a começar a ficar Com vontade de ter uma nova música aqui no canal Porque, a sério, já vai mais de um ano com a mesma música O Young Superstars Mesmo sendo épica, etc É uma música que, como é óbvio, eu vou continuar a utilizar Provavelmente em novas intros Eu talvez traga uma nova intro com essa mesma música Mas, por enquanto, eu precisava de dar uma descansada dessa música Porque, pelo amor de Deus, meu, a sério Tipo, cansa um pouquinho, não é? Cansa É a mesma coisa que nós ouvirmos uma música na rádio Durante um ano seguido É chato, não é? Torna-se chato Sei lá Mas, pronto, eu decidi fazer, então Trazer esta nova intro ao canal Como é óbvio, eu vou continuar a utilizar a outra E utilizar esta nova Ok, vamos lá, então Colocar aqui os nossos novos nomes Nas nossas fadinhas, pessoal Clicamos com o botão direito com o papel Vocês foram os que me disseram Vocês nos comentários Que se eu clicasse com o botão direito com o papel Nas fadinhas, eu podia escolher o nome-nome Ok, vamos lá, então, escolher aqui um nome para a nossa fadinha Esta fadinha vai-se chamar Esta fadinha que é do papel Vai-se chamar Pelita É a Pelita Porquê? Porque tem um papel na mão É o papelita É a Pelita Pronto Temos, então, aqui A Pelita que Oh, carago Isto não mudou de nome Não mudou de nome? Peraí Pelita Don Não mudou? Está bugado? Não mudou de nome? Como assim? Oh, meu Deus Peraí Vamos, então, colocar aqui a esta Vamos colocar-lhe Ninja A Ninja Será que muda? Não muda, meu Pessoal O que é que está a acontecer? Elas não mudam de nome Como assim? O que é que está a acontecer neste mundo? Isto é um apocalipse Fujam! Não Mas não estão a mudar, meu Por que motivo não está a mudar, meu? Fogo! Eu queria um novo nome para elas Será que elas não querem mudar de nome? Bouncey Boo A Silly Shine A Cutie Shine E a Suni Bird E filha da mãe Sai daqui, Manel Ok, vamos pegar aqui na nossa espada Que acaba por ser melhor Eu não a tenho utilizado Para poder subir de nível Vocês podem ver que eu estou com 60 níveis de experiência Eu tenho subido estes níveis Porque nós vamos fazer o Super Hulk É verdade, pessoal Eu acho que assim vocês já ficam a perceber O que é que é o Super Hulk Não sei porquê Mas anda por aí alguém Que eu não vou dizer o nome Mas utiliza a armadura do Iron Man Que anda a tentar dizer Que aí tal Eu vou reventar o Hulk Eu vou reventar o Hulk Ásio Porque Eu tenho muita força Eu vou fazer uma armadura super épica Que vai te reventar E não sei o que E eu tenho mais força que tu E não sei o que E não sei o que mais Mas Eu estou a achar Que isso é muito, muito falar Porque Eu tenho quase a certeza Que eu vou conseguir reventá-lo Ainda por cima Se eu for o Super Hulk Então Vamos começar A transformar a nossa armadura De Hulk No Super Hulk Bora lá então, pessoal A única coisa que nós temos que fazer É ir à nossa Enchantment Table É verdade Vamos aqui à nossa Enchantment Table Exatamente Se nós formos aqui Na nossa Enchantment Table Vamos colocar a nossa armadura de Hulk E Vamos colocar-lhe Protection Eu acho que não tenho níveis suficientes Para colocar-lhe Protection A toda a armadura Mas por enquanto Vai dar Tranquilamente Para eu encantar Deixa cá ver uma coisa Se eu fizer Repair Será que cobra alguma coisa? Repair Cost Espera aí Vou fazer Repair Não repara Não está a reparar Será que não funciona? Repair Não Não está a funcionar E se eu encantar? Vamos lá ver Enchant Ok Ok Encantamento funciona O encantamento funciona Pessoal Ah As coisas que não estão encantadas Não dá para repará-las What the fuck? What the fuck? Sai daqui What the fuck? O que foi isso? Sai daqui Meu Deus Olhem só agora Pessoal Olhem só agora Eu sou o Hulk encantado Eu sou o Super Hulk Eu agora tenho o Protection Pessoal Imaginem só o Hulk Que tem um monte de coisa Strength, Jump, Push, Speed Vamos ter Protection também Meu vai ser doido Vai ser doido Vamos colocar Protection também nisto Equip Meu Deus do céu mano Eu sou o Hulk brilhante Equip Fiquei sem níveis de experiência já Mas nós futuramente vamos ter mais 20 Que é para poder encantar também os pés E depois é só Nós termos também alguns níveis de experiência Para poder colocar Aqui o Repair Para recuperarmos a nossa armadura Porque como é óbvio Nós agora que ela está encantada Não queremos perdê-la Porque senão perdemos esses níveis de experiência Será que está alguém aqui no servidor? Deixa cá ver Espera aí Não Eu pensava que estava aqui o Afren Que é bocado É bocado que estava aqui o Afren Outro lá comigo Mas ele foi-se embora Filho da mãe meu Eu queria dar um olá No último vídeo Mas pessoal Olhem só Eu sou o Hulk encantado Olhem só Parece que tenho uma aura À minha volta De super poder De super poder De super poder Meu Deus do céu pessoal Vai ser doido Eu queria também vos dizer Que a Miss Agora também está a participar na série Vocês podem ver o canal dela Na descrição Ela agora está a participar na série 2 Aqui também Ela não tinha começado antes Porque ela tinha parado um pouco com o canal Ela tinha estado parada com o canal Uns dias e tal Por causa dela mudar-se aqui para Portugal E etc Tinha ficado um pouco parado Mas Entretanto Ela já voltou E já voltou com o canal E começou o Minecraft a sério Meu Deus Olha Vamos matar aqui alguns mobs Que assim Oh O que é isto? É uma namorada Ok Esta é outra namorada Está aqui um bicho Destes Toma lá Opa Ganhei uns quantos limonetes Ganhei dois limonetes Eu acho O que é isto? Bullets Ah Eu ganhei bullets também Olha aqui um monte de namoradas Meu Deus do céu E um monte de vaquinhas E coisas assim Olha aqui uma dungeon O que é isto? Isto é de quem? Opa Olá Isto não é de ninguém ou é? Está aqui um baú Meu Deus O que é isto? Isto é de alguém? Será? Não sei Não sei se isto é de alguém ou não Ou são dungeons Que são criadas automaticamente Não Isto são dungeons criadas automaticamente Mas também eu não vou estar a pegar nesse diamante Porque não vale a pena Não é assim muito importante Sinceramente Mas tudo bem Oh carassas O que é isto? Elas estão a matar as vacas Porquê? Porquê? Porquê que eles mataram a vaquinha? Porquê que eles estão a matar vacas? Não Para aqui É que para ele Para Tu também para daqui Vai-te embora Tu também sai daqui Fogo Enderguardians A matar as vaquinhas Para de matar a vaquinha Para Tu também vai-te lixar Caraças Pá Matar as vaquinhas Isso não se faz Fogo Vendas lixadas Será que isto era uma Aldeia de Enderguardians? Iiii Era uma Aldeia de Enderguardians Eu estava a matá-los Ah não Os Farlanders Acho eu Era de Farlanders Mas está aqui O Elder Farlander Olha está aqui Um Enderman Daqueles velhinhos Meu Deus Tem tanta coisa por aqui Eu tenho de começar a explorar Também um pouquinho Que épico Ok Espera aí Espera aí Deixa eu ver Suor Vamos tentar matar um Big Golem Bora lá tentar matar aqui o Big Golem Espera aí Deixa eu tentar Caraca Não vão conseguir Não vão conseguir Sai daqui Sai daqui Sai daqui Caraca Sai daqui Malnés Malnés Caraca Olha agora eu não consigo sair daqui Boa Boa Espera aí Vamos lá então subir para aqui Exatamente Eu vou passar tão rápido Que eles não me vão conseguir Nem sequer apanhar Caraca Não Eu não caí outra vez Espera 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 Ai caraca Eu voo Eu voo Espera Calma Eu sei como calma Eu sei como calma Ah Caí outra vez Caraca Meu Que isso Fazer este salto Eu tenho de conseguir fazer este salto Espera Consegui fazer o salto Não Cai outra vez Não Sai daqui Sai daqui Caraca Eu vou ter que voar Eu vou ter que voar Vou ter que voar Que não vai dar para nós passarmos por aqui Eu acho Espera aí Ah Caí outra vez Filha da mãe Não dá Não dá Eu estou sem vida Eu estou ficando sem vida Espera aí Não 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 Vamos voar Vamos voar Espera aí Vamos transformar aqui No morcego Eu acho que temos aqui o morcego Não Não Temos aqui a moth Pronto A moth vai dar para voar Ok Vamos voar até lá em cima E vamos matar o pig golem Pessoal Oh caraca Espera aí Ok Estamos a voar Meu Deus O que é que se passa What the fuck Eu acho Espera aí Espera aí Eu tenho de descer aqui Calma 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 Eu tenho de me transformar Eu estou a perder vida Eu estou a perder vida Espera Espera Vou me transformar no Titan Me transformar no Titan O que é que eu estou a perder Ah ok Pronto Caraças Sou um Ender Titan Aqui não há golem nenhum Espera aí Vamos lá então para aquele Aquele tem Este tem Este tem de certeza Meu Deus Não consigo entrar Não consigo entrar Sou muito grande Que dungeon é esta meu What the fuck Que é isto mano Mas nós estamos com uma proteção Que vacas são estas Golden Apple Calma Espera aí Espera aí Deixa eu transformar aqui Num blaze Exatamente Que assim nós podemos voar Tranquilamente Espera aí What the fuck Por que é que eu estou a levar dano Por que é que eu estou a levar dano Espera aí Vamos ser o Creeper Então Se eu for o Creeper Não me acontece nada Que ser namorada Será que é porque está a chover Ou algo Ah é porque está a chover LOL É porque está a chover Ok Pronto Matamos esta vaquinha Ok Não nos deu nada Espera Dar deu Mas não temos como pegar neles Espera aí Cave Spider Vamos dropar Eu não quero estas Dead Cows Que isto não nos vai ajudar para nada Vamos matar esta Não nos está a dar nada Estas Apple Cows Olha aí Não nos dá nada Só dá coisas de vaca normal Ok Vamos então deixá-la quieta E o que nós vamos fazer agora É Tentar Matar O Big Golem Que eu acho que aqui sim tem Big Golem Espera aí Eu tenho de conseguir subir Espera Eu tenho de ser um Eu não tenho por aqui O Bat Ok Eu tenho o Bat O Bat dá O Bat não morre Ok O Bat não morre Caraca Estava a ver que não íamos achar ninguém Que conseguisse voar Espera aí Eu quero o Big Golem Big Golem Spawn a Big Golem Ou será que eu não consigo Será que não dá Eu tenho que passar por tudo Será Eu acho que tenho que passar por tudo Se não Se não não vai dar Espera aí Abra aqui É Não Não tem nada Como assim Como assim Que estranho Não tem Big Golems Tem as Battle Towers E não tem os Big Golems Se calhar esse mod foi retirado Se calhar o mod das Battle Towers Foi retirado Exatamente E é por isso que não estão a spawnar os Big Golems Caraças meu Mas era tão épico meu Nós matarmos um Big Golem Só com um ataque Imaginam pessoal Era muito cenário meu Era muito fixe Mas pronto pessoal Nós agora vamos passar a parte dos desenhos Eu acho Porque agora já estamos full Ai caraças Não era para mostrar assim Mas pera aí Deixa eu cá ver Pera aí Vamos ver Vamos transformarmos aqui Outra vez Exatamente Olha só Olha só Eu vou transformar Carago Meu Deus Olá Sou o Hulk Tudo bem Sou o Hulk encantado Sou o Super Hulk Agora E Nós agora vamos ter como Rebentar o Iron Man Eu tenho quase certeza Que nós assim vamos conseguir Rebentar o Iron Man Vocês acreditam nisso pessoal Se vocês acreditam Não se esqueçam De deixar o vosso like Eu estou a esperar agora Ah pessoal Pera aí Vou ficar aqui parado Pessoal Podem dar o vosso like Já Já deram Fiz Pronto Yey Vocês deram o seu like Muito obrigado Muito obrigado Lalalalalala Bem pessoal Vamos passar então A parte dos desenhos E já voltamos Ora bem pessoal Estamos então aqui de volta Estamos aqui Com Para colocar os três desenhos Do dia de hoje Não é Bem pessoal Estão então aqui Os três desenhos Que eu escolhi Este primeiro desenho Foi feito pelo José Madalena Este desenho Ficou muito fixe Olhem só É o Hulk Com a minha cara A caminhar Assim mesmo A mandar o cenário Tum 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 Ficou muito fixe mesmo Muito obrigado Pelo desenho E então agora Passando ao segundo desenho Que foi feito Pelo Loucos E Brizados Loucos e Brizados É assim que tinha o nome No Twitter Foi feito Pelo Loucos e Brizados Este desenho De Hulk Com a minha cara Muito muito fixe Ficou muito fixe Parece que estão A manda a grande cenário A grande foto Tipo Meu Se tivesse pintado este desenho Estava louco Louco e Brizado De mãe Estava mesmo louco Ficava muito fixe mesmo E agora Este terceiro desenho Que eu achei que ficou Muito muito fofo mesmo Curti muito deste desenho Foi feito pela Fabrícia Alves Este desenho foi feito Pela Fabrícia Alves Ficou muito 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 fixe Muito fofo mesmo Olhem só Eu Com a Um Como é que se chama Aquelas coisinhas De colocar as armaduras E tinha lá a armadura do Hulk Está muito Muito épico Ficou muito fixe este desenho Mas pronto pessoal Este vídeo então Vai ficando por aqui Nós então Já estamos a começar A ficar o Super Hulk Estamos a criar o Super Hulk E a partir de agora Ninguém nos vai deter Nunca mais na história Na vida No mundo Na galáxia E eu espero que então Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritos Se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Pessoal É muito importante mesmo E é isto Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem